Música Música Bom, hoje eu acordei, quando eu levantei, a primeira coisa que eu vi foi um batido. E nós viemos andando aqui por Las Vegas, vários locais, vamos no César Paulo, conseguindo intuitivamente. A Rari tinha falado, vamos no Bellagio, no Bellagio. Não sei, o Jeff falou, olha lá, nós estamos indo para o Bellagio. Chegou aqui, Bellagio é sempre um local onde tem decorações muito exóticas. E a decoração do período agora é de cachorros, por surpresa. Então eu creio que o elemental do cachorro, né? Eu estou com a blusa do Anubis. A Rari pegou outra blusa e falou, vai com essa, essa assenta mais de galáxia. Eu falei, não, é essa. E agora ele falou, não. Aí eu tirei a blusa ali. Tá certo, meu caro? Falei. Que Anubis, né? É um tipo de canino. Tá indo. Tudo. É pertinente a cachorro. O elemental do pão. Eu estava ali, agora eu falei, agora então, já que tudo foi perfeito, quando eu virar vai ter a resposta precisa. Agora. Eu virei uma moça. Eu não vou filmar, né? O cabelo todo vermelho, todo vermelho, toda alinhada aqui. Vários pontos, né? Maquiagem. E eu falei, ah, eu sou no Brasil, eu tenho um amigo no Brasil. E ela estava acompanhada com duas moças, com dois cachorros, não tem mais ninguém com cachorro. Dois cachorros iguais. Dois roscis siberianos, igual esse. Então foi muito místico, um momento, um encontro, um despertar de hoje, um encontro até com essa moça, todo vermelho, porque eu estava de costas. Eu falei, então, agora eu vou ter roscas. É um alinhamento do fogo, porque o cachorro representa o instinto também, instinto até sexual, instinto, né? Que é um instinto da pureza do ser humano. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí E aí E aí E aí